Uma coisa que eu queria apresentar aqui no canal é essa placa aqui da Chemtech. Quem é inscrito do canal e acompanha a aba Comunidade já sabe da existência dessa placa aqui, tá? Eu comprei ela no momento que a Chemtech lançou e ela chegou recentemente aqui na minha residência. Ela vem com memórias DDR, ela vem com um chip aqui encoder de HDMI e ela vem com o FPGA, do Mr. FPGA. E, além disso, ela vem com alguns conectores, né? Conector HDMI, conector aqui de 5V de energia, uma porta USB. O que eu queria falar é que o intuito dessa placa aqui da Chemtech é ser compatível com a plataforma do Mr. FPGA, tá? Então, por isso que ela leva o mesmo FPGA, as memórias DDR, tá? O mesmo chip aqui que você vê na placa é da Terezic, da DE10nano, tá? Que é o encoder HDMI. Também tem na daughterboard da Mistex, tá? O pessoal da Chemtech já anunciou que vai fazer uma placa IOboard para essa placa, tá? O intuito dessa placa não é ser uma placa clone. Isso aqui não é uma placa clone. Isso aqui, na verdade, é uma placa compatível com o Mr. FPGA, tá? Mas ela não é uma clone. Por quê? Porque os acessórios do Mr. FPGA, que são feitos para a placa da Terezic, da DE10nano, elas não funcionam para essa placa, tá? Então, ela é compatível com o framework do Mr. FPGA, mas não é compatível, por exemplo, com a IOboard do FPGA, com outras placas do FPGA. E uma coisa que eu queria falar aqui no canal é dessa placa aqui da Chemtech, tá? E também sobre uma placa que o TACDOM também anunciou, tá? Tanto a placa do TACDOM como essa placa aqui da Chemtech, elas são compatíveis com o Mr. FPGA, com o framework do Mr. FPGA, tá? Essa placa aqui em particular, eu vejo muita gente aqui na internet chamando essa placa aqui de uma placa clone. Mas, na verdade, o intuito dessa placa não é ser uma clone. O intuito dessa placa é que ela seja compatível com o framework do Mr. FPGA, tá? Significa que, por exemplo, essa pinagem aqui, ela não é compatível com a placa da Terezic, da DE10nano, tá? Porque todo o projeto do Mr. FPGA foi concebido para ser utilizada com a placa da Terezic, da DE10nano. Eu não culpo as pessoas por chamá-las de clone. Por quê? Porque, basicamente, as peças que tem na DE10nano, elas se repetem aqui na placa da Chemtech, tá? A gente tem duas memórias DDR de 502 MB, a gente tem o encoder TMDS para sair da HDMI, a gente tem o FPGA, que é o mesmo FPGA usado na Terezic, na placa da Terezic, tá? Inclusive, só para desmistificar, antes da Chemtech lançar essa placa aqui, ela já lançou outra placa com o mesmo FPGA, tá? E que dava para fazer o esporte dos cores do Mr. FPGA para outra placa, para o outro modelo da Chemtech. Eu vou deixar aqui no vídeo a foto, inclusive está para vender essa placa, tá? Com esse mesmo chip aqui da Terezic, tá? Do Mr. FPGA, só que numa outra placa. Então, isso daqui não é para ser um clone da DE10nano, tá? Isso aqui é uma placa compatível com o Mr. FPGA, tá bom? A diferença é que ela é mais parecida em termos de pinagem do que a placa anterior. Então, você não precisa fazer nenhum porte para você usar o Mr. FPGA aqui, tá bom? Diferente da placa do TAC. A placa do TAC, o DOM, é para ser um clone fiel à placa do Mr. FPGA. Então, todos os periféricos, tipo a placa IO, Hub USB e todas as demais peças, essas sim, elas são compatíveis, tá? Inclusive, já colocaram já o design da placa com duas memórias já soldadas. Então, a Chemtech nunca teve interesse em fazer um clone exato, tá? Com os mesmos componentes, os mesmos recursos, tá? O que ela procurou fazer no projeto dessa placa aqui é dar maior compatibilidade de pinos para que não precise ser feito nenhum ajuste na hora de você sintetizar os cores do Mr. FPGA aqui para essa placa, né? Para que você tenha compatibilidade na sintetização dos cores. Foi basicamente isso. Então, por favor, não chamem de clone, porque isso aqui nunca foi intuito da Chemtech clonar, tá bom? Apesar dessa placa aqui não ser um clone, o intuito nunca foi ser um clone, tá? Ela tem algumas semelhanças, tá? A maior semelhança é a de pinagem. Então, qualquer core compilado do Mr. FPGA para a placa da Teresic vai funcionar aqui, tá? E uma outra semelhança que tem é a utilização com esse módulo aqui, SD-RAM. Eu até tinha. Na verdade, eu tenho um módulo SD-RAM desse, tá? Só que com um único chip SD-RAM. E aí eu comprei um outro módulo com dois chips SD-RAM, tá? Porque alguns cores são mais exigentes. Então, a ideia é para usar todos os cores. Eu comprei esse módulo aqui com duas memórias, tá? A única ressalva que eu faço, tá? Você pode usar esses módulos que essa placa aqui é compatível com esses módulos aqui da Teresic. O único ponto que eu vou observar aqui é que, enquanto que na placa da Teresic, essa inscrição aqui de esta face voltada para o lado de fora, né? de side spaces outward, na placa da Teresic, ela de fato fica voltada para fora, dessa forma aqui, tá? Só que na placa da Chemtech, ela fica voltada para dentro, tá? É invertido. Por favor, na hora de encaixar, encaixem ela dessa forma aqui, tá? De forma que você não tenha a menor possibilidade de você queimar o seu módulo, tá bom? Então, para você usar com segurança e usar com confiabilidade a sua memória SD-RAM, você encaixa assim, por mais que aqui esteja escrito para que esta face esteja voltada para o lado de fora, não para o lado de dentro da placa, tá? Isso daqui, essa placa, ela foi concebida para a Teresic Nano. E o design dessa placa aqui da Chemtech, eles inverteram aqui a pinagem, tá bom? Basta ter esse cuidado que isso daqui já é suficiente, tá? Eu queria reforçar que o intuito dessa placa não é ser um clone exato da Teresic Nano, tá? Alguns chips aqui, por exemplo, conversor USB para o ART, outros periféricos aqui, eles não são utilizados assim como a DE10 Nano usa. Então, não é... Eu só queria pontuar que isso daqui não é para ser um clone exato. Então, é errado chamar de clone, tá? É uma placa compatível com o Mr. FPGA. Essa placa aqui e essa placa aqui, ela está à venda. No momento, esgotou, tá? Porque a procura é muito grande por uma placa dessas aqui, tá? Mas eu acredito que o pessoal da Chemtech vai colocar à disposição mais modelos como esse aqui. Inclusive, a Chemtech já colocou um design de placa desse aqui com esse módulo, com esse módulo da DE10 Nano, tá? De SD-RAM, de chip duplo, tá? Integrado na placa. Ou seja, não é nem necessário mais ter esse módulo aqui, tá? O próximo design da Chemtech, eles já vão colocar aqui dentro da placa já, aqui na parte de baixo, tá? Os dois chips de memória SD-RAM aqui na parte de baixo, tá? Para que ela seja utilizada já com a memória soldada, tá? E essa placa que já vem com a memória SD-RAM soldada, ela é muito semelhante a essa placa agora, que a Chemtech lançou. Ela não vem apenas com SD-RAM soldada, ela também tem um conector para vídeo, para que facilite uma eventual montagem num projeto portátil, tá? De um projeto que você tenha um Mr. FPGA portátil, tá? Já é concebida pensando a reduzir o tamanho da placa para que caiba num dispositivo menor, tá? Então, quem quiser esperar, tem essa possibilidade de esperar para ter essa placa aí já com a memória soldada, mas quem não quiser pode usar essa placa tranquilamente, tá? Porque ela vai seguir com a compatibilidade de pinagem da placa da Teresic, da DE10 Nano, sem necessidade de qualquer tipo de porte. Mas esse modelo atual, que não é nem o primeiro que precisava fazer o processo de porte dos cores, mas também não é essa nova que vai vir com o módulo soldado, essa placa aqui, ela já está à venda, tá? No site da Chemtech, tá? Tem um link que o pessoal lá colocou aqui para o pessoal do Brasil, tá? Que é para fazer em duas compras, tá? Se for fazer em duas compras, tem que comprar os dois juntos. E se for fazer em uma compra só, vem tudo junto. Eu comprei a primeira parte, então o que chegou para mim foi a placa. Lembrando que esse módulo da SD-RAM não vem, então tem que comprar separado. Esse aqui tem que comprar separado, tá? Mas o que vem na primeira parte é a placa, uma fonte de alimentação, tá? De 5 volts e 4 amperes, tá? E também um cartão de memória, tá? Que já vem já, já veio já no meu caso, encaixado aqui dessa forma na placa, tá bom? E o pessoal da Chemtech já colocou já com os cores compilados, com tudo certo, tá? Então é só, basta usar mesmo, tá bom? E a segunda parte vem com dissipador de calor e outros acessórios. Cabo USB tipo C, na verdade, esse USB aqui é mini, tá? Então vem com cabo USB mini aqui, para fazer a comunicação UART. E uma dúvida, e uma coisa que eu queria colocar aqui na mesa, é como é que fica o projeto do Mystics FPGA, né? Eu estou aqui com a doterboard do RAMS, tá? Com o módulo da SD RAM de uma memória só, mas poderia colocar o de duas também, não tem problema, tá? Mas como é que fica, afinal de contas? Esse projeto aqui do Mystics, esse projeto aqui morreu? Não, o projeto não morreu. Inclusive, eu já comecei a fazer o port já do MSX aqui para o Mystics FPGA, tá bom? Mas não, o projeto não morreu, o projeto continua em andamento, tá? Não muda nada para o Mystics. Para falar a verdade, pela versatilidade e pela aplicabilidade, eu acho, inclusive, o projeto Mystics mais longevo do que o projeto do Mystics FPGA, porque todo o projeto do Mystics FPGA, ele é firmado, baseado no FPGA da Cyclone 5, da Altera, tá? Enquanto que no projeto Mystics, você pode usar basicamente qualquer FPGA que tenha suporte a Olitex, tá? Então, por exemplo, então você tem qualquer variedade de FPGAs, seja mais baratos ou, inclusive, mais caros do que o próprio chip usado na Terasic da D10 Nano, podem ser usados para fazer cores ainda melhores, que usam mais recursos, ou cores ainda mais reduzidos, que utilizariam menos recursos, e aí daria para fazer com o FPGA mais simples, né? Então, o projeto Mystics não morreu, tá? Então, continua em avanço, tá? É um projeto open source. Se fosse um projeto proprietário, seria refém do interesse de uma empresa, então, a partir do momento que a empresa não tem mais interesse em manter aquele projeto, ela vai colocar aquilo ali numa gaveta, e ninguém mais vai poder manter aquela chama acesa, diferente de um projeto open source, tá? Mesmo que os desenvolvedores originais não tenham mais interesse em manter, basta com que uma pessoa dê continuidade para que o projeto se mantenha vivo, tá? Então, isso aí é um outro fator que não vai fazer com que o Mystics FP já morra. Pelo contrário, a gente ainda está desenvolvendo mais coisas aqui para o projeto do Mystics, tá? E uma outra coisa que eu queria falar é a respeito do MSX Guald, tá? Esse aqui é só um prelúdio, tá? Eu... Algumas placas que eu já tinha mandado fazer de alguns projetos do MSX Guald já chegaram. Essa daqui é a placa antiga, tá? E funciona, tá? Sobraram alguns chips ainda, dá para montar algumas unidades. Está funcionando, tá? Mas eu mandei fazer novos protótipos, tá? Para eu testar em novas configurações. Eu acredito que eu vou obter sucesso, tá? É um assunto que eu já não estava conversando já há muito tempo, mas eu estou dando continuidade no projeto. E eu acredito já, dentro dos próximos vídeos, eu vou apresentar mais informações a respeito do MSX Guald, tá? Que é um projeto que eu considero bem promissor, tá? Eu tenho duas placas aqui para serem usadas com FPGA da Tangna, do 20K. E uma com uma sugestão do Javier Abadir, que ele resolveu propor uma outra placa de FPGA e está aqui comigo. E eu já mandei fazer uma versão aqui personalizada para incorporar algumas funcionalidades que eu considero interessantes, tá? Então, basicamente isso. Eu pretendo apresentar mais novidades aí dentro dos próximos vídeos. Uma outra coisa que eu queria conversar é que nos próximos vídeos eu também vou apresentar mais programas compilados em C, tá? Usando o kernel Linux para esse S32S3, tá? Para que nós possamos usar os periféricos que estão aqui no mídico controlador, tá? Interface SPI, o ART. São mais programas em C compilados para o kernel Linux, usando esse mídico controlador aqui, S32S3. E falando em kernel Linux, vamos compilar também o kernel Linux para esse microprocessador aqui, a RISC-V, com duas cores, tá? Para a gente utilizar essa placa aqui da Milk5, tá? Então, são coisas também que você vai encontrar aqui no canal no futuro bem próximo. Tchau. Tchau. Tchau.